O programa social Prato para Todos completou dois anos e para comemorar o seu aniversário recebeu na sua sede na CEASA em Porto Alegre o governador José Ivo Sartori, além de representantes de entidades sociais beneficiadas e ex-dependentes químicos que são voluntários no programa. Segundo o presidente da CEASA, Ernesto da Cruz Teixeira, o projeto possui três eixos. O social, que é a distribuição de alimentos para 50 mil pessoas por mês. O educacional, que é um ônibus transformado em escola, que atende as comunidades, que já deu aulas para 4 mil pessoas, qualificando-as para o aproveitamento integral do alimento. E a integração social, que são as fazendas de pessoas que estão ali internadas por problemas de álcool, drogas, que vêm para cá depois de três meses de internação. E nos ajudam de uma maneira fantástica a levar este que, eu tenho certeza, hoje é um dos programas principais do Estado, a alimentar 50 mil pessoas e a combater o desperdício. Durante a cerimônia, a secretária de políticas sociais, Maria Helena Sartori, anunciou que o Prato para Todos está se tornando um programa de Estado. Esses alimentos, se não tivesse essa estrutura e essa organização, boa parte deles iria fora. E a gente sabe que muita gente precisa desse alimento. A comemoração também marcou a formatura de cerca de 20 integrantes de organizações sociais que se tornaram especialistas no combate ao desperdício de alimentos. Na sua fala, o governador José Ivo Sartori destacou a importância do voluntariado, considerado uma das marcas do programa. Alguém que se dedica a uma coisa que a gente tem que aprender a fazer se tornar cada vez mais forte, que é a solidariedade. Que é o que nós chamamos também de voluntariado. Sem voluntariado, não existe também a possibilidade da conscientização daqueles que às vezes não enxergam nem o seu vizinho.